Meu nome é Jean Ricardo Tomedi, eu sou daqui de Blumenau e tenho 28 anos. Desenho em qualquer superfície e sempre tive essa facilidade, essa cabeça aberta. Desenhar em qualquer superfície, com qualquer material, aí até participei alguns anos na Balbúrdia, que foi um espaço que também me trouxe bastante conhecimento dessa parte de abrir a cabeça, a arte é tu tentar enxergar o mundo, é o jeito que tu pega essa informação do mundo, processa ela com a tua experiência e joga no papel para as outras pessoas entenderem o que tu tá querendo passar. Pega a referência fotográfica de corpo, porque o corpo é muito certinho, muito detalhado e se não tiver a perfeição nesse traço, acaba perdendo esse desenho perfeito. assim, esse trabalho, por exemplo, é com grafite, no papel, de luz e sombra, de volume de corpo, Com expressão corporal. Com expressão corporal. Mas isso é um dos trabalhos que eu quero fazer. Eu sinto que tá bem amadurecido já, esse trabalho tá bem amadurecido e agora eu vou começar a apresentar ele, a produzir mais, eu tenho algum conteúdo aqui, produzir mais, tem muita coisa na cabeça, produzir esse trabalho e correr atrás né. Eu penso em galerias, mostrar o trabalho, ver o que eles têm a me dizer também, para eu pegar um pouco de experiência nesse caso assim, esses trabalhos meus né, conceituais de ideia de desenvolvimento que eu quero produzir. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri